A propriedade do veículo, que teve a ar caído, caído agora por cima, agora à tarde, aqui no centro da cidade, inclusive os prejuízos inóveis, o Bélbio, que é comerciante. Bélbio, há muito tempo que você estacionava o seu carro aqui. Eu acho que há mais de 15 anos que a gente estaciona um pouco a mais, um pouco a menos, mas ontem a gente estacionou do lado de lá e hoje foi do lado de cá e tudo tem que iria acontecer, as coisas são assim mesmo. O seu carro é assegurado? É assegurado, graças a Deus. Esse carro já acionou o seguro? Acionei, já acionei o seguro, já acionei o corpo ponteiro e estão vindo aí, se Deus quiser. Quer dizer, jamais imaginaria que isso possa acontecer, né? Vamos, vamos com você. Isso, isso, mas graças a Deus a gente estava fora, não tem pano junto com a pessoa, né? A gente só tem um carro, graças a Deus eu estou tranquilo. Em relação ao município, né? Haverá alguma ação contra o município? Por enquanto não, graças a Deus, por enquanto não. Só se não for evolução legalmente pela asseguradora, aí sim, a gente aciona. Essa aqui é a esposa do comerciante, vai falar também com a gente. Uma situação complicada que o município tem que rever essa situação aqui para não acontecer com outros veículos. Exatamente. Essas árvores daqui, se você olhar as calçadas, estão todas estourando aí. Ou seja, se o município não tomar providência, vai acontecer em carros que não tem seguro, vai acontecer em fitas, porque por sorte não pegou ninguém. Mas se você olhar o estado aí, teria sido fatal se tivesse uma pessoa passada aí. Então aconteceu com a gente, graças a Deus a gente tem seguro, mas pode acontecer com outros veículos estão tudo chorando. E tem outras árvores? Outras árvores aí que estão prestes a cair. O município tem que tomar providência. Valeu. O município tem que tomar providência. Olha aí a situação aqui. Avenida do Zé Rosado. A árvore caiu em cima dessa maroca aqui. Olha a situação que ficou o carro aí do cidadão. Avenida do Zé Rosado aqui é lá do Banco do Brasil. Essas árvores aqui é um perigo. Tem uma mais lá na frente. Pé de cachorra que a gente já pediu já para arrancar e não arrancar ainda. Porque não pode. Ficara da lei ambiental. Aí o que é que acontece? Essas árvores aqui, olha. Olha o tamanho da árvore aí. Não aguentou o peso. Cuidado. E aí ficou o prejuízo para o cidadão do carro aí. Eu avisei de manhãzinha que a gente pode estar caindo, que o vinho está alunçando. Avenida do Zé Rosado é bom os motoristas evitar o Avenida do Zé Rosado. Uma vez que o sábado caiu aqui em cima do Amarok. Vamos olhar aqui se já atingiu esse outro veículo aqui. De frente à casa da Diocese. Olha, outro veículo atingido aqui. Outro veículo atingido aqui. Foi isso aí com os atingidos aqui pela árvore. Esse com menos prejuízo, mas com certeza a pintura já era. Seria para uma prefeitura reavaliar essas árvores antigas aqui na Avenida do Zé Rosado. Estouro, pneu, peso da árvore aí, a situação do pneu do carro. Olha o prejuízo aí do cidadão. Maroque. Marque. Marque. Bom, fica aqui o apelo para a Prefeitura de Mossoró, principalmente aqui na Avenida de Ser Rosado, dar um carinho especial a essas árvores mais antigas, inclusive aquele pé de caixinola ali na frente, que a gente já pediu para substituir por outras árvores menores, mas não tem jeito. Diz que devido a lei ambiental não pode mudar, não pode mexer, não pode podar, não pode cortar. Enfim, aí fica aí o cidadão nesse prejuízo, aqui na Avenida de Ser Rosado. Isso aqui não foi falta de aviso, não é a primeira árvore que cai, não em cima de carro aqui não nessa rua. Eu tenho a terceira, a quarta já que cai.